e sejam todos bem-vindos pessoal a mais um vídeo do canal o neném nessas coisas estamos aqui no sítio feitosa em alagoa nova na casa de seu antonio e dona cida isso aqui foi a belíssima casa que foi feita aqui para seu antonio e dona cida aqui aqui fizemos cisterna fizemos mobiliamos a casa fizemos fossa fizemos tudo por aqui colocamos aqui as as bicas tudo mais para você deixar aquele like e compartilhando enfim porque hoje o vídeo é bem curtinho mas é bem específico pessoal agradecer abraço forte né como diz dona rosângela essa mulher que fez a diferença aí em todas as obras que nós iniciamos aqui quase todas exceto a de tetê e a do seu carlo né e a do seu tonheiro mas o restante todas as obras ela fez a diferença e aqui em seu antonio e dona cida não foi diferente seu antonio braço forte como diz dona rosângela fez uma diferença grande aqui não foi seu antonio foi grande demais graças a deus foi grande demais agradecer primeiramente a deus segundo meu filho também que estiver de dentro deus que abençoe todos eles e então deus que ilumine os caminhos dessa mulher é para ser feliz na vida a vida inteira a todos nós e o que ela fez não foi uma não foi um não foi uma coisa qualquer tem coisa de valor mesmo só o coração que ela tem de fazer essa grande ajuda para a nação não é brincadeira não deus que abençoe ela de tudo de bom a ela que é muito obrigado por a força que ela deu por tudo que ela fez deus que abençoe a todos seus neném também dona vitória verdade que ajudou que não ajudou e deus que abençoe a todos agradecer só a deus e a quem ajudou agradecer pessoal só temos a agradecer só agradecer essa mulher aí que fez diferenças tirou gente do anonimato tirou gente do gueto da lama do esquecimento da humilhação e do sofrer e do sofrer e porque a gente quando mora numa casinha sofrida num buraco como se diz a gente é humilhado é deprimido não é sr. Antônio? a gente passa a terra nos pés e não encontra isso até para receber uma visita a gente fica encabulado encabulado não tem nem como receber uma visita né a diferença de morar numa casa com alpendre desse jeito assim você recebe quantas pessoas quiser é confortável é espaçosa pessoal então o autoestima da família pessoal já muda né sr. Antônio? muda muito já muda né até os inúmeros da gente muda verdade sr. até os inúmeros da gente muda ainda por cima mobiliou a casa aqui pessoal colocou azulejo no banheiro fez tudo né sr. Antônio? foi verdade nós chegamos aqui tava tava quando nós chegamos aqui a casa tava como tu lembra sr. Antônio? tava no ponto de empena ou tava caindo em pena ainda? tava baixinha tava baixinha tava baixo mais ou menos um metro um metro era 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 um pouquinho mais que um metro era isso né fazendo campanha por aí com a ajuda dos seus familiares não podemos esquecer né seus familiares seu filho e com a ajuda de até o prefeito ajudou aqui não foi sr. Antônio? até o prefeito um prefeito também graças a Deus um prefeito que foi um foi um dos primeiros prefeitos que o prefeito aqui dentro da Lagoa Nova dele e ele chegou junto de contribuiu comigo foi ele foi ele os outros contribuiu também com alguma coisa no outro tempo não mas foi mais povo não foi nem ele e ele graças a Deus contribuiu com cimento contribuiu com tijolos graças a Deus o caixa também contribuiu com outros negócios também outras ajudas né aham e graças a Deus tá aí levantemos a fada meus filhos também compraram os materiais também né isso e assim graças a Deus teve início e o começo teve fim graças a Deus é com a ajuda de todos né Deus que abençoe a todos que fizeram que fizeram essas ajudas né e chegaram até compartilhar bastante graças a Deus verdade o Brasil inteiro que viu isso aí graças a Deus estou muito bem agradecido graças ao meu bom Deus eu não sei nem como agradecer gente primeiramente meu filho também Deus segundo meu filho que vieram também de dentro teve minha filha também que veio graças a Deus apoio de toda a família todos todos a gente não tem nem noção né graças a Deus mas Deus é mais né pronto e Deus que abençoe a todos eles que chegaram e tiveram a oportunidade de chegar e receber isso aí também né verdade seu Antônio porque não só foi eu foi todos que receberam também foi um trabalho em conjunto em equipe não foi seu Antônio? exatamente um grupo forte não foi seu Antônio? foi um grupo que só Deus é quem dá comportamento a todos aí seu Antônio tinha aqui ainda desde aquele dinheiro antigo ainda que tinha vinha sobrando ainda sobrou sobrou cento não duzentos e sessenta e dois duzentos e sessenta e dois aí quando a Basforte deu deu a posição final dizendo que não ia ajudar mais ela falou aquele restinho de dinheiro que sobrou do seu Antônio entrega na mão dele e nós estamos entregando aqui então muito obrigado e Deus que abençoe a ela Deus muita saúde e felicidade a ela e a toda a família a todos que quer conferir? não senhora não quer conferir então tá bom graças a Deus a pessoa de confiança porque a pessoa vai desconfiar não senhora então Deus que abençoe a ela dê muita saúde e felicidade a ela a toda a família e a todos eles amém a todos nós todos nós que precisamos né verdade então não tenho nenhuma palavra muito obrigado seu Antônio muito obrigado muito obrigado por todos e bom dia para todos bom dia seu Antônio vou dar uma palavrinha para dona Cida dona Cida espera aí espera nós aí para nós dar uma palavrinha no fogo dona Cida tu estava ajeitando o fogo eu estava olhando de lá tu estava mexendo no fogo aí dona Cida fazendo o que pelo amor de Deus fazendo no fogo olha aí bom dia dona Cida bom dia e o problema de saúde está indo como é que está indo está melhor estou melhor está se recuperando bem estou estou bem está bom e já fez o café já isso aqui é o que dona Cida agora é um pouquinho de fava é fava olha o povo gosta de ver o fogo a lenha aqui na roça é assim pessoal tem que se virar na lenha porque só gás não aguenta não não aguenta não não tem como não a gente não aguenta o gás só o gás não aguenta não só o gás não aguenta não só o gás não tem gosto de aguento não não tem gosto de aguento não e olha aqui seu Antônio é uma das regiões onde o gás ainda é mais barato porque lá em queimadas é cento e quanto? cento e trinta? cento e vinte e cinco cento e vinte e cinco lá em queimadas lá em queimadas é cento e vinte e cinco é que nossa amor de Deus aqui ainda está mais barato né? é cento e dez cento e dez a dinheiro aqui é cento e dez então está mais barato o fiado pode que é cento e quino não sei se é cento e quino é uma coisa assim eu sei que o cheis o cheio é trezentos e cinquenta lá concreto né? obrigado a todos pessoal aqui foi concluído aqui com sucesso cisterna, casa, enfim tudo ok muito obrigado a todos Deus abençoe a cada um de vocês Deus abençoe abraço forte ilumina a família dela só temos a agradecer tudo em paz pessoal tudo na mão de Deus Deus abençoe a cada um de vocês abraço forte a família dela até mais videozinho rapidinho aqui na Castelo Antônio e Dona Cida em Lagoa Nova aqui na Paraíba sim eu quero quero agradecer a minha amiga Nilda que mandou o kit do berço do Peve e mandou o kit de bolsa muito obrigado viu minha amiga Nilda lá de São Paulo um abraço bem forte e Deus te abençoe Nilda muito obrigado Nilda olha o Kevin aí o enxoval do Kevin tá chegando abraço obrigado a todos e aí e aí e aí e aí